1, 2, 3, 4 Quero me encontrar, mas não sei onde estou Vem comigo procurar algum lugar mais calmo Sou de desta conclusão E dessa gente que não se respeita Me faz de certeza que eu não sou da minha Na chuva em posto de São Paulo, posto de São Paulo Posto de São Francisco e o São Sebastião Que eu gosto de vir, nos divina Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre Vai ver que é assim mesmo e vai ficar e ao mesmo tempo Diferente, cansado de bater e ninguém abriu Você me deixou, sentiu tanto frio Não sei mais o que dizer, que difícil me dar Elei teu sono e teu amigo Me deixei comigo e me disse o que eu me dou Deixa ver como viver é bom Minha vida como está, sem as coisas como são Se não quis tentar me ajudar Então... A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu clamo em português errado Acho que o IPP não participa no passado Eu falo pra pessoas Trago os meus nomes Preciso de oxigênio Preciso de ter amigos Preciso de ter dinheiro Preciso de carinho Acho que te amava Agora eu acho que te odeio São tudo pequenas coisas Que o mundo deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco Gosto de São необходимо Gosto de São Samuel E Gosto divino Foo d Ibiza Gosto de São Paulo Gosto de São Rodrigo E olha que na hora Música Obrigado.